Obrigada, meninas. Ao meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito. Não diga nada sobre os meus defeitos, eu não me lembro mais. Quem me deixou assim, hoje eu quero apenas. Uma pausa de mil compassos para ver as meninas. E nada mais nos braços, só este amor, assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso, eu repito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. A todo momento, uma pessoa da gente pode vir com uma coisa nova, uma coisa legal. Acho que o Novo Baiano é um cara que está sempre legal. Está nascendo a todo minuto, quer dizer, ele não pode estar velho por dentro em nenhum momento. Claro que o Novo Baiano tem problemas também. Duas pessoas para morar junto. Dá o maior problema, imagine 20 caras loucos morando junto. Caras que gostam de fazer esse som, que não gostam de maneira nenhuma, que ninguém corte a deles, né?